Disgusting, velho! Eu acho que vou lidar com ele personalmente! Ful! Os malditos são poderosos contra mim! Eu sou o devido da justiça! Eu sou o devido do homem! Impuloso, fulho! Eu vou te destruir em um instante! Ember do espaço, sua força é impressionante! Mas, infelizmente, você não está com medo! Stop! Você está colocando isso! Eu vou exterminá-los! Eu vou te destruir em um instante! Para você, você não conseguirá um instante! No medo, eu vou te destruir em um instante! Há! Vá! No medo! Vá! 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 O que é isso? Ah! Oh, o que é que está acontecendo? Oh! É outra vez. Ah! 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 Toma! Someone to complete with me! She's my free power! There you are! Ah! There you are! Fool! How dare you make a fool of me! Ah, ah, ah! There will be time to sleep in the next world. Only fools challenge the great and terrible Devilman. Oh! Ooh! This is a bad... Tchau, tchau.